Na sessão ordinária desta terça-feira, deputados criticaram a atuação da Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, por causa da queda de luz ocorrida na última sexta-feira e que perdura até hoje na região de Caçador e nas cidades do entorno. A questão foi mencionada pelo deputado Valdir Cobalchini, que destacou o blackout mais longo vivido no Estado. Não tem precedentes em lugar nenhum no nosso Estado, nem no tornado de Xancherê, nem quando da interrupção aqui na ilha. É uma coisa impressionante. Nós exigimos um mínimo de respeito. São mais de 20 mil unidades. Caçador está entre os 10 municípios que mais consomem energia. Após a fala do parlamentar, a crítica à Celesc foi endossada pelos deputados Milton Albus, Maurício Scudilark, Nilson Berlanda e Kennedy Nunes. Quero me juntar, Vossa Excelência, bem como também aos demais deputados aí nessa nota de repúdio contra a Celesc, que infelizmente é a estatal que menos atende, a pior estatal que nós temos hoje em atendimento para todos nós, deputados. Infelizmente, para ligar uma energia elétrica numa empresa, deputado Milton, demora 45 a 60 dias um protocolo. Então, eu lamento muito o que esteja acontecendo com a Celesc e me junto com vocês nessa nota de repúdio. A Celesc e me junto com a Celesc e me junto com a Celesc e me junto com a Celesc